Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Adivinha onde a gente está? A gente está em um dos lugares mais caros do Brasil. É, muito bom. E adivinha onde é? Posto de combustível. Hoje é o dia de encher o tanque da Tuquinha e pegar a estrada. A primeira aventura do Henrique é ir na estrada. É uma viagem curta de mais ou menos 200 e poucos quilômetros. Mas para começar está bom demais. Isso aí meu povo, vamos que vamos. Estamos abastecendo aqui em Brasília a R$6,88 agora. É um valor muito alto. E acredito que vai dar mais de R$300 ali para encher. Não sei porque o tanque eu estava com um pouco de gasolina também. Mas é muito caro, de verdade. Oi mamãe. Vamos passear, vamos. Dá um tchauzinho para o pessoal. Dá um tchauzinho para o pessoal. Tchau. Quilometragem zerada. Simplesmente R$331 para encher o tanque da Tuquinha. Pelo que eu gastei hoje. Abastecendo a R$6,88. É muito dinheiro, velho. Muito dinheiro. Onde é que a gente vai parar? A gente não sabe. Mas vamos ter esperança aí que as coisas vão melhorar. Não pode perder a fé não. Agora a gente vai passar para buscar a minha mãe. Minha mãe vai com a gente. É bom que ela até ajuda também a olhar o Henrique. Minha mãe adora estar perto dele. Então ela vai se amarrar em viajar com ele. Hoje nós vamos para onde, amor? Nós vamos hoje de Brasília para a Bela Vista de Goiás. Quantos quilômetros que é de Goiânia, amor? Mais ou menos uns 40. Mais ou menos uns 40 quilômetros de Goiânia. Pronto, resgatamos mais um integrante aqui. Agora vamos. Partiu! Bela Vista de Goiás. Bom é o Henrique que está dormindo a viagem toda. E agora, desde que saiu de Brasília, a gente já está chegando em Abadiânia. E ele está dormindo. Não tem nem o trabalho. Mas daqui a pouco a gente vai parar para comer. Lá no Genivar. Que é um dos melhores lanchonetes que tem aqui nesse caminho. E aí o Henrique vai mamar. Ele também merece comer, né? Mas na Paula também está dormindo lá. Chegamos aqui no Genivar. Hora de tomar café da manhã. Mas primeiro quem vai tomar café da manhã é o Henrique, né? Tem que mamar. Essa aqui é a parada tradicional. Quando a gente vai no sentido Brasília e Goiânia. Porque o Genivar é a tradição aqui da estrada. E aqui é bem gostoso também. Coisa na natureza, no fundo. Olha lá. Então a área é preservada aqui. Bem legal. Olha só o Henrique. Olha o Henrique que folga. Ele está mamando aqui. Olha ele curioso. O que você está olhando, cara? O que você está olhando, cara? O que você está olhando, cara? É, com certeza que está lotado. Porque está cheio de carro no estacionamento. E também véspera de feriado, né? Hoje é sábado. E feriado é na terça-feira. Com certeza vai estar lotado lá. Mas tudo bem. Estamos viajando de boa, na manhã. Sem pressa. Vou falar para o Henrique que ele tem todo o tempo do mundo para mamar. Não, você fica atrapalhando. Desculpa, pai. Pode ir mamar, é tranquilo. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Pode ir mamar, tranquilo. Meu. Aqui o Gerivar é a parada obrigatória. E nós temos um vídeo que a gente sai de Brasília apenas para vir tomar café aqui porque vale muito a pena. É muito gostoso. Não temos o que reclamar. Tudo o que a gente come aqui é muito delícia. Hã? Quer comer também? Você também quer comer gostoso? Quer comer gostoso? Todo mundo de barriga cheia. Agora partiu. Estrada. Estamos quase chegando. Primeiro a gente vai passar o municípiozinho, o povoadozinho de Roselândia. Onde minha mãe estudou muito tempo atrás. Minha mãe era criança ainda. Né mãe? Sim. E aí nós vamos mostrar para vocês um pouquinho dessa cidadezinha chamada Roselândia. Depois vamos pegar a estrada de chão para a gente ir para a fazenda. nos Pajabuticaba do Eduardo. Henrique está aqui só curtindo um cochilo. Ele dormiu quase a viagem inteira. Chegamos em Roselândia. O que é isso, Ana Paula? Está conhecendo Roselândia? Nossa, isso aqui nunca mudou. Desde que eu sou criança, às vezes, a gente tem aqui. Pense na paz de uma cidade. Aquele tipo de cidade assim, onde tem os bares nas esquinas. As pessoas sentam nos bares lá e curtem. Sua cervejinha, de boa, jogando sua siluca, tranquilo. Quase escuta o barulho de carro. Isso aqui é tranquilidade. Comprar uma água que está um calor. Não sei se eu bebo água, se eu bebo coca ou se eu bebo cerveja. Acho que vou beber água mesmo. É o tipo de cidade que você não tem estresse nenhum. Você vive aqui tranquilo. Pega manga na praça mesmo, pé de manga. Oi, papai. Oi, oi. Oi, bebê. Onde é que eu estou? Olha a praça. Acho que aqui é a única praça da cidade, a praça central. De noite aqui, a parada fica... Lotada. Ou não, né? E aqui é a igreja da... Será que é a igreja matriz da cidade? Não sei. Eu acho que sim. Aqui você tem parquinho pra criança. Você tem academia pra idoso, academia pra pessoas que querem fazer alguma entidade física ali. Aqui, ó, cavalos. A gente mal chega assim na cidade pequena e a gente já consegue ouvir barulho dos pássaros, barulho do vento, do vento nas árvores. Dá uma sensação de paz, tranquilidade. É nessas horas que a gente vê o quanto que é a qualidade de vida de quem mora na cidade pequena. Coisa que a gente não vê em cidade grande, né? Cidade grande a gente não consegue ouvir os pássaros direito. Cidade grande tem seus benefícios, mas tem seus estresses. E com o preço da gasolina, é melhor você andar a cavalo também, ó. Cavalo! Cavalo. É, acho que Roselândia é isso aqui. Então agora a gente vai pra parte rural da cidade, né? Que é mais próxima aqui. A gente vai pra uma fazenda onde tem muitos pés de jabuticaba, mas é um assunto pro próximo vídeo. É isso aí, então se você gostou do vídeo, não se esqueça de assinar o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal. Valeu galera, muito obrigado, um grande abraço e... Vamos que vai meu povo! Tchau!